Agora sim, como fazer fotos extremamente nítidas como que você já tem hoje de equipamento Pode ser a câmera de entrada, pode ser uma câmera intermediária, às vezes você tem mais recursos Ou às vezes até mesmo o próprio celular, tá? O primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é a sua lente, a lente da sua câmera Pode ser a lente do celular, enfim, pode ser a lente do que for, né, da sua câmera Que é importante você ver Aqui eu trouxe uma imagem, uma imagem não, eu trouxe a própria lente Que é uma lente antiga que eu tenho aqui, tá? Que ela tem fungo, né? E o que é um fungo? Os fungos são organismos, né, vivos, enfim, que eles vão comendo a sua lente por dentro aqui, aqui, os seus vírus, né? Eles vão comendo elas por dentro, tá? Então não adianta você ficar aqui passando banho aqui na frente Porque ele tá aqui dentro, né? E como é que ele vem? Ele vem pela umidade, tá? Então toma cuidado muito com chuva, enfim, com ambientes muito úmidos Então como tá por dentro, não tem como a gente tirar ele, tá? Por fora, no caso, tá? Então o que acontece? Ele fica realmente extremamente marcado Não sei se o filme eu vou mostrar aqui Essa daqui eu acho que não tá muito boa Mas enfim, pra poder mostrar Porque ela tá tão comida, o que é bom, né? O fungo deixa algumas marcas na lente, né? Na parte de dentro, como eu falei E isso causa menos antidez na sua imagem Então aquela foto que você gostaria que ficasse bem trincadinha, bonitinha, né? Bem delimitada, bem clara, né? É bem nítida, no caso Ela não vai ficar muito Porque a própria lente aqui Ela tá corroída, né? Pelo fungo E o que você pode fazer? Você pode mudar pra um suporte Pra que ele possa fazer essa limpeza, né? Porque ele vai abrir a lente Vai tirar, vai limpar E aí vai voltar de volta, né? Enfim, tá? Então assim, caso a sua lente tenha fungos Eu vou colocar uma imagem aqui Não sei se eu já coloquei Vou colocar uma imagem aqui Pra você ver quando a lente tem fungo, tá? Nesse caso, é bom que você leve na assistência O segundo ponto não vai te custar o rin Porque a gente sabe que nada é barato, né? Enfim, e o serviço de quem faz lentes Que conserta a lente Essa lente também não é muito barata Então muitas vezes o que acontece É que a sua lente tá suja Você foi lá e ficou com o dedãozão aqui, ó Na sua lente, né? E aí fica com aquela marcona, né? E aí acontece, né? Com essa marca Claramente você vai perder nitidez nas suas imagens Então você vai precisar limpar ela da melhor forma possível, tá? Existem paninhos, né? Enfim, melhores Existem milhões de formas de que você possa limpar Evite limpar com a camiseta, né? Como muita gente faz É claro que você usa aqui em casos extremos Caso você não tenha nada realmente pra poder utilizar Porque isso pode dar uma riscadinha na lente O mesmo vale pro celular Às vezes você tá ali com o seu celular Você coloca o dedão aqui, ó Nas câmeras E aí a foto fica extremamente nítida Extremamente não nítida E aí é bom que você realmente possa limpar a sua lente, né? Aí sim, agora eu vou colocar Agora eu tô usando a camiseta E assim você consegue melhorar essa parte Que não vai te custar nada O mais um ponto que pode estar acontecendo É você tá com o sensor sujo Isso às vezes pode acontecer porque entrou algum tipo de sujeirinha Quando você for trocar a lente Ou às vezes você deixou a sua câmera sem a lente Isso também pode acontecer, tá? Nesse caso também é desejável que você leve na assistência Ou você mesmo faça Só que enfim, aí é por sua conta e risco, né? Que faça isso E eu realmente tomo muito mais cuidado Quando envolve o sensor Porque ali se estragar E é um problemático que você vai dar pra você O próximo ponto aqui Pra você ter fotos mais nítidas É a configuração da sua câmera, né? Eu já falei que você fotografando automaticamente No modo automático A chance de você ter problemas com isso De você ter fotos não nítidas É muito grande porque a câmera decide por você Então a primeira coisa que você precisa entender É fotografar no modo manual, tá? Agora sim O que você vai precisar definir aí? Primeiro, o obturador O obturador precisa ser rápido, né? Porque os animais estão quase sempre se mexendo Mesmo que eles estão paradinhos Às vezes com um sinalzinho Com um barulho Com qualquer coisa que vai acontecer Eles viram a cabeça, viram o rosto E o que acontece? Você tem uma foto embaçada Com o movimento do rosto dele Ou enfim, do corpo Não importa, né? Então coloque a velocidade dos obturadores altos, né? Enfim, não vai colocar 1 barra 60 Porque a chance de você ter uma foto borrada É muito grande, né? Então tenha velocidades maiores, tá? É claro que tudo vai depender da foto que você vai fazer, tá? Eu tô tomando aqui uma ideia pra você entender isso, né? Mas eu não posso dizer Ah, não, coloca 1 barra 50 1 barra 100 1 barra 200 Porque depende da foto que você vai fazer, tá? Outra coisa também O próprio diafragma Que é muito importante Às vezes você vai fazer a foto De alguém que tá mais perto E alguém que tá mais distante E o que acontece, né? Uma pessoa vai ficar focada e a outra não E se isso for a sua intenção, ok Mas muitas vezes não é E aí o que acontece? Uma pessoa vai ficar desfocada e a outra não E não vai ficar tão legal Daquilo que você queria fazer pra sua foto Então pra você resolver isso Você pode resolver Ou com distância, né? A distância dos dois modelos, né? O cachorro e outro cachorro Ou o cachorro e uma pessoa Ou o gato e uma pessoa Enfim, não importa E também a outra forma É mexer no diafragma da sua câmera Que você deixar diafragmas maiores Enfim, você não vai pôr 1.8 Porque você vai realmente desfocar Você vai pôr mais que isso Como eu falei também Depende muito de que tipo de foto Tá onde fazendo a foto, né? Mas entenda o quê? Que você mexendo no diafragma Você vai conseguir resolver essa questão Você tendo fotos muito mexidas Você consegue resolver com o obturador, tá? Então entendendo o modo manual da sua câmera Você consegue ter fotos menos Ou você consegue ter fotos mais nítidas E tudo isso que eu falei O que faz de frente Você ter fotos nítidas Ou não nítidas, né? Fotos porradas, embaçadas E tudo mais É você ter conhecimento Só isso que vai te ajudar A ter fotos mais nítidas De cães e gatos Enfim, de pets no geral Gostou desse vídeo? Bem, eu me chamo Lucas Sou voltor de animais Se você quiser fazer fotos incríveis de pets Não deixa de se inscrever no canal Pra ver mais vídeos como esse Te vejo no próximo vídeo